Encher o tanque do carro pesa cada dia mais no bolso do brasileiro. A cada ida ao posto é uma surpresa, porque a gente nunca sabe exatamente quanto vai pagar pelo litro de gasolina. Esses aumentos frequentes fazem parte da nova política anunciada pela atual gestão da Petrobras. Ao contrário da política anterior, que garantia estabilidade, este modelo permite reajustes diários nos preços da gasolina e do diesel que são produzidos nas refinarias, equiparando aos preços do mercado internacional. Os preços podem variar a cada mudança climática, conflitos políticos, econômicos, deixando o país totalmente atrelado às flutuações do mercado internacional. E quem perde com tudo isso? A população. Nos primeiros 90 dias, a Petrobras alterou 58 vezes o valor do combustível vendido pelas refinarias. O valor médio cobrado pelo litro da gasolina subiu 11,32% nas bombas e 13,29% nas distribuidoras que repassam o combustível aos postos. O preço da gasolina para o motorista teve uma variação real de 10,94%, um reajuste 30 vezes superior à inflação. E como se chega ao preço final da gasolina que nós pagamos no posto? O cálculo é dividido em quatro partes. A Petrobras fica com 30% do faturamento. 13% é o custo do álcool adicionado na gasolina. O lucro do posto é de 11%. E o que mais pesa no bolso do consumidor são os impostos. 46%. Para entender melhor essa conta, vamos considerar o preço da gasolina em R$ 3,80. Deste total, R$ 1,14 vai para o caixa da Petrobras. R$ 0,49 é o custo do álcool adicionado. O posto lucra R$ 0,42. E só de imposto a gente paga R$ 1,75. Quase metade do preço do combustível. O Brasil lidera a produção de petróleo na América Latina e está entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo. No primeiro semestre de 2017, a Petrobras já atingiu a meta de produção anual prevista, totalizando 2,171 bilhões de barris por dia, uma alta de 5,6% na comparação anual. Graças ao pré-sal, desde 2014, a produção nacional de petróleo só cresce. Mas se o Brasil tem tanto petróleo, por que o preço da gasolina é tão caro? Desde que o tucano Pedro Parente assumiu a estatal em 2016, a política tem sido a de agradar investidores internacionais e facilitar a venda de ativos. Com a mudança na política de preço de combustível, Parente também reduziu drasticamente a carga do refino no país, processando somente 70% da sua capacidade. A Petrobras continua produzindo muito petróleo, mas ao invés de refinar o produto aqui mesmo no país, optou por exportar o petróleo cru, para depois importar esse mesmo petróleo, agora refinado, a custo bem mais alto. No governo de Michel Temer, as importações tiveram um aumento espantoso. Nos dez primeiros meses de 2017, a importação de gasolina alcançou 1 bilhão e meio de dólares, com um crescimento de 93% se comparado ao ano de 2016. A gasolina e o diesel já correspondem a 20% de todos os produtos americanos vendidos ao Brasil em 2017. A estratégia de Parente fez com que a Petrobras perdesse espaço no mercado doméstico de combustíveis para suas concorrentes internacionais. Assim, o consumidor paga mais caro pelo combustível, a alta na importação prejudica a balança comercial e reduz as operações das refinarias, colocando em risco milhares de empregos. E quem perde com tudo isso? Deixe os petroleiros trabalharem, que os preços vão baixar. A Petrobras não é mais operadora única. Nós autorizamos a Petrobras a ser vendida fatiadamente. Vão vender agora quatro refinarias. Vamos importar mais gasolina dos Estados Unidos. Pergunta se os americanos fazem isso com as empresas de petróleo dele. Os americanos fazem guerra por petróleo, vão para o Oriente Médio. Nós estamos entregando a Petrobras, entregando as nossas refinarias, inclusive para as empresas americanas, para as grandes petroleiras. E estamos importando diesel, importando gasolina, porque abrimos mão do refino. Que espécie de país é esse? Que governo de quinta categoria é esse? Que abre mão da sua soberania? Que país faz isso? Portanto, senhor presidente, se a pauta da próxima semana não dialogar com a crise do Brasil, podem ter certeza que a ira do povo só vai aumentar sobre os políticos e sobre o Congresso Nacional. Ou nós tomamos a responsabilidade que temos e ajudamos a sair dessa crise, fazendo as intervenções que nós precisamos, ou nós não merecemos estar onde estamos. Fico me perguntando todos os dias, senador Tasso Gereistat, por que que tiraram a Dilma? Por que que fizeram o golpe no Brasil? Foi para entregar isso que nós estamos vendo? A gasolina a cinco reais? Eu lembro quando a Dilma estava no governo, a gasolina era 2,60 e as pessoas aqui dentro diziam que era uma gasolina cara. Está cinco reais. Foram 11 aumentos em 17 dias, 11 aumentos em 17 dias. O botijão de gás de cozinha está a 80 reais. É uma vergonha ver as pessoas, as pessoas não, os fornecedores de gás de cozinha e os postos de gasolina colocando placa que estão fazendo financiamento para gasolina e para gás de cozinha. Na época dos nossos governos, as pessoas financiavam sim, financiavam casa, eletrodoméstico, carro, mas jamais gasolina, jamais gás de cozinha. Eu lembro que na época do governo Lula, esse que eles prenderam, o presidente mais popular da história do Brasil, na época do presidente Lula, o gás de cozinha estava a 12 reais. As pessoas não precisavam escolher entre comprar comida e comprar gás. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil, tem que escolher. Sabe como é que as pessoas estão cozinhando? Com lenha, com fogareiro a álcool, tem aumentado o número de queimados no Brasil. É esse o país que deram o golpe para isso? Tiraram a Dilma e prenderam o Lula para isso. 13 milhões de desempregados. Nos nossos governos, nós demos 20 milhões de empregos formais, tinha renda, as pessoas comiam com decência. Final de semana faziam um churrasquinho, como diz o Lula. E agora? O que as pessoas estão fazendo? Tem que ir para o supermercado e escolher o que comprar. E os empregos gerados com essa reforma trabalhista que fizeram, aprovado pela maioria dessa casa, empregos precários, precários. Os 5% mais pobres da população perderam 50% da renda. É esse o país? Nós voltamos àquele país em que só cabiam no orçamento público e no Estado 35% das pessoas. Não é para isso que a gente faz política? E vamos ficar olhando a desgraça do povo? Eu acho que quem compactuou com tudo isso que está aí tem muita responsabilidade, senadora Littes. E esse governo de quinta categoria que está aí tinha que dar uma resposta ao país. Não disse que ia consertar o Brasil? Eu lembro que tiraram a Dilma. Muitos diziam, tem bagunça no orçamento, as contas públicas estão desorganizadas, a dívida pública estourou. Sabe quanto que era a dívida pública quando o Lula assumiu em 2003? Líquida, 60% do PIB. Sabe quanto que estava quando a Dilma saiu? 39%. Sabe quanto que está agora? 54%. Quem é que está estourando as contas públicas aqui? Fizeram uma emenda constitucional que nós avisamos nessa casa. Não votem. Não votem. Porque vocês vão prejudicar os mais pobres. Hoje, as prefeituras não têm dinheiro para a saúde, não têm dinheiro para assistência social, não têm dinheiro para a educação. As nossas universidades estão sucateadas. Não têm sequer recurso para manutenção, para pagar conta de água e luz. Isso é uma vergonha. Que tipo de país é esse? Pergunta, é para isso que deram o golpe? Um milhão e meio de pessoas a mais abaixo da linha da pobreza? Foi para isso? Foi para isso que votaram o impeachment? É para isso que o Lula está preso? Aí não sabem, quando vem uma pesquisa, que o Lula está na frente. Tem o dobro do segundo colocado, o dobro do segundo colocado. Ficou quase 40 dias preso e a pesquisa traz o Lula na frente. E aí as pessoas não entendem. Sabe o que é isso? É memória. Pela primeira vez no país, em 500 anos de história, o pobre soube o que era comer três vezes ao dia. O pobre soube o que era ir no supermercado e poder comprar carne para assar o seu churrasco no final de semana. O pobre soube que podia andar de avião. O pobre soube que podia botar filho na universidade. E agora o pobre não quer mais o estado de elite, que cabe só para 35% das pessoas, para os ricos. Não quer. O pobre quer o estado que dê para ele também. Porque é esse estado que nós precisamos. E ele é possível. Então mente o Michel Temer, mente os partidos que o apoiam, quando dizem que não é possível fazer um estado para a maioria do povo brasileiro. É possível sim. E a eleição está aí. E só prenderam o Lula, porque se o Lula estiver solto ele ganha essas eleições. E aí não pode ter o Lula disputando. Porque tem que ganhar alguém da direita. Tem que ganhar alguém que fez o golpe para legitimar isso que está aí. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. E nós aqui, no Congresso Nacional, diremos centrar foco para discutir esses problemas. O problema da realidade do povo, que não está tendo o que comer. O Brasil voltou de novo ao mapa da fome. Vergonhoso. E muitos aqui têm a responsabilidade objetiva. E teriam que fazer uma autocrítica, sim. E nós teríamos que começar a revogar essa Emenda Constitucional 95 e revogar a Reforma Trabalhista. É uma vergonha. O Brasil está passando vergonha no exterior. Além do que, a nossa democracia está ferida de morte. Eu espero, sinceramente, que nós possamos ter, em 2018, eleições livres e democráticas. E que o Lula possa disputar as eleições. E quem quiser derrotá-lo, que derrote nas urnas, olhando para o povo e dizendo o que promete a esse povo brasileiro. Música Música